Legendas por TIAGO ANDERSON 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 vai 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 é tomou tiro meu deus aí tem uma hora da rua com ela só desoa é a nossa na nossa é a venda boca saça vamos trabalhar nele vou deixar vivo não como que eu vou pegar pela rua tá aqui tá chegando aí tá aqui comigo se viu já foi já foi já foi 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 tudo vamos meter o pé com a VTR. Bora meter o pé. Me dá cover aqui, me dá cover aqui. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, toma aqui. Traz as viaturas, traz as viaturas junto. Aproveita pra pegar as pecinhas. Polícia? Vem pra todo mundo? Dá pra todo mundo aqui não, né? Eu tô chegando, chegando. Eu tô na ponte. Alguém pegou. Tira, tira, tira. Tem mim. O cover, gente? Vem, vem, vem. Cuidado, pô. Tem dois caras ali. Ah merda. Tá, tá. Tem muito aqui em cima na rua. Eu tô chegando agora, passando a ponte. Vou pegar a VTR. Cadê, 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 cadê? Cadê todo mundo? Claro. Descer, não descer na favela, vem. Entra na VTR que tá machucado. Cheguei agora, cheguei agora. Entra na VTR que tá machucado, rápido. Cuidado aí. Vou morrer. Tomando um tiro, toma um tiro. Tô mancando, tô mancando, tô mancando. Entrei. Lá em cima, lá em cima, pega ela lá em cima, rápido, rápido. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tô na pista de skate, hein? Cadê onde cê tá com o carro? Chega mais uma aventura de se ver, vocês? Onde cê tá? Eu tô dentro da favela dos caras aqui, tio. Tô dentro da favela, pista de skate. Eu tô perto do mercadinho deles aqui, tá ligado? Vem subindo, vem subindo, porra. Eu tô aqui, né? Tô descendo, correndo. Subindo, só que tem dois lados. Eu não sei qual dos dois lados que tá, tá ligado? Sobe pra fila de skate. Sobe, continua. Pela direita, não. Volta, volta pela direita, volta. Tá ligado? Eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui. Eu tô vendo um aqui, de branco, é vocês. Tô aqui, para! Fuzilando. Tô mantido aonde? P1, P1. P1 vai P1. Passarádio. Tá P1 e Passarádio. Puta que para, então não é nosso não, é polícia, tá? Não, é bandido, bandido, tá mascarado. Gente, a gente vai estar atrás deles. E esse carro aí, deu ruim? Parou? Fulmaçana. Barulho P1, barulho P1. É polícia, é polícia, é poli... É polícia, porra. Tem muita polícia. Tem muita polícia. Muita, muita, muita. Vamo vazar daí. Vamo vazar que não dá pra... É, eu tô dentro da favela dos caras, tô ruim. Eu não sei se vou conseguir entrar. Eu não sei se vou conseguir entrar não. O menor, tu tá onde? Eu tô dentro da favela dos caras aqui. Consegue ser por trás, profundo? No posto, no posto. Consigo, eu consigo. Vem no posto que me resgata você aqui, ó. No posto tá ruim, pô. No posto tem polícia. Sai do posto, sai do posto, sai do posto. Vai longe. Aquela entradinha que a gente entrou, pô. Consegue parar aqui não? Ele tá filmando o carro aqui. Rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Vai, vai. Olha lá de helicóptero, doido. Vamo lá. Caralho, mano. Vai da rua, vai da rua. Aonde? Eu não vi isso. Aqui na direita aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Mano. Bora, bora. Traz aqui pra cima os carros, Jota. Onde vocês estão? Que isso? Vai pousar, calma. Vai pousar, calma. Apesar de uma ajudinha pra vocês aí, pô. Já que esse cargo bob aí, tá ligado? Fala pra nós. Tacar aqueles dois carros dentro da quadra, olha lá, pô. Os dois carros. Mas nem esse carro aí não, pô. Cadê a saveiro? Ela tá lá embaixo. Capaz, ó. Essa azul e aquela vermelha. É o seguinte, irmão. A gente pode até tentar, tá ligado? A gente não garante muito não. É só tacar lá dentro, tá ligado? Fala pra pôr aqui separado aqui na frente que o guerreiro vai tentar. Traz a saveiro e a azul deixa ele na frente. Pega aí, irmão. Que saveiro, caralho? É o MS10, porra. É, é o MS10. Matava os seis, hein? É o MS10 em Montana e saveiro. Aí, Grame. Essa fita aí é de um passivão. Se mereceu, já era um lado do bagulho. Pode ir, cara. O moleque lá pegou e passou ele. Isso aí se desmancha aí, irmão. Vê o que faz pra nós. Demorou. A gente vai ver o que tem aqui de perto dessa parada. Porra, abaixa a parada saveiro. Ah, tá. Aí, pegou o carro. Não foi. Nossa, ele vai jogar dentro da quadra, doidão. Vê se ele vai conseguir jogar dentro da quadra certinho. Olha os caras botando o L lá, 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 lá. Colocando o carro lá, velho. Eita, porra. Ah, vou estar dentro da quadra. Eita, caralho. Ó, ó. Acho que já consegui, hein? Conseguiu? Conseguiu. É, os dois carros já tá aqui. Aí. Agora sim. Agora ele pode pegar esse carro aqui e ir pra casa do caralho, que não tem nada aqui. Pode ir isso. Pode subir, né? Pode subir. Pode subir, doidão. Pode subir. Sobe e vira direita ali no barzinho lá e deixa o carro ali. Pode subir, pode subir. É, nóis, caralho. Pode subir lá, irmão. Vai lá, caralho. Pode subir lá, doidão. Vai lá, caralho. Vai lá, caralho. Vai subir, né, irmão. Vai subir. Carro pra caceta. Ó, cocudo. Vai lá, caralho. Vai subir, não, barro. Solve. Solve, solve. Vai lá, vai lá. Pode subir lá, irmão. Carro pra caralho, doidão. Vai ter um bailão aqui na favela, doidão. Caralho. Pô, mas aí, família. Bora juntar aí pra fazer um pé de meia pro Grama aí. Na moral, mano. Caralho. Caralho. Pô, mas aí, família. É a mesma corrente, velho. Até corre. É uma vaquinha, pai. Separe lá, vou no riacho ali embaixo, irmão. Bigodinho, irmão. Da onde tu é, irmão? Mano, eu sou da pista aí, parceiro. Da pista, irmão? Da pista, mano. Que conhece ali aqui. Cheguei, cheguei, vou conversar ali, irmão. Bora, pega como eu. Eu não, pô. Se eu não for nada, não é nada, pô. Ah, caralho. Eu acho que era esse do cabelo de dread, viu? Que o mano tá falando. Tá saindo agora aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Saindo, saindo, saindo. É esse aí de máscara? Traz ele, traz ele. Pode trazer. Traz também. Vai lá, traz ele. Fala que é pra conversar, irmão. Fala. Cheguei. Aí, ó. Tem três cabelos brancos. Vamos conversar com os três. Que pega aí, mano. Não tô te ouvindo. Qual dos três? Esse daí mesmo. Esse aqui tá na nossa frente aqui. E esse aqui tá deixando o quadro junto com ele. Ah, os dois estão? Não. Isso. Trabalha junto, ó. Chega aí, então, os dois, caralho. Não atrapalha a faça dos caralho, não. Tá armado, irmão? Tamo não, tamo não. Só um de pista aí. Revista aí. Revista aí. Pode revistar os dois aí. Então, chega aí. Vamo lá conversar lá. Que hora, mano. Dá o papo sobre esses caras aqui. Dá o papo, irmão. Tava lá comigo lá. Tava lá na favela. Os caras tava aí. O bigode-me hoje. Esse menor tava aqui. Tava lá junto com os caras. Fechadão. Fechadão? Ou de cabelinho aqui? Ou de chapéu? E esse menor aqui chegou... Chegou o mandadão tirando foto. E assim que você chamou esse fuzão pra começar... Ele foi mandar mensagem, tá ligado? Tu não é de lá, não? Passa a visão. De certo. Eu? Tu é do PT, não? Não, não sou de lá, não, mano. Só conheço... Tá mentindo na minha cara, porra? Puta uma porra. Mano, cê tá entendendo pra ver errado. Tá mentindo na minha cara? Tu não tava lá comigo lá, não? Tava com sim, mano. Tô falando que eu sou dos caras. E aí? O cara falou que tu é de lá, viu? Lá, conversou contigo. E aí? Desembucha aí, caralho. Eu sou rapaziada lá, mano. Tá ligado? Conhece, então. Então desembucha, porra. Eu não sou de lá, não, mano. Não tenho nada oficializado lá, não. Não, calma. Deixa ele falar. Deixa eu falar uma bagulhinha. Ele tava até levando o outro menor pra colar lá, tá ligado? Entendi. Não, mas esse aqui não. Esse aqui não tem nada a ver, mano. Tem nada a ver, irmão? Tem nada a ver esse aqui. Então tu tem? Ele não. Eu tenho. Eu tenho. Então fala o que que tu tem com os caras de lá. Eu boto o que tu falou. Não tenho nada, mano. Tô aqui na cidade faz dois dias, tá ligado? Eu conheci os caras que lá no lugar dos caras lá. Esse mano tava lá, tá ligado? Falando que é fechado com os caras, pá. Bem que o cara se deu lá, meu irmão. Você é fechado com nós, pá. Então, mas aí tu é da outra quebrada, né, irmão? Tá pegando o info aí, pá. Passar pros caras. E aí? Não, mano. O cara chegou aí tirando foto da porra da quebrada. Eu não sou fechado com os caras lá, não, mano. Sou fechado com os caras lá, não. Tô aqui tirando foto? Sou a bliquinha aí, irmão. Mentira? Você tá mentindo? Quer tomar uma tua pônda na cara? Seu cara? E... A minha semana de mentirando pra essa rapaziada? Que pode que essa aí, mano? Que pode que essa aí que cê tá falando? Tava tirando foto dele do seu lado, pô. Onde que cê tava lá? Mano, o cara que tava lá, o cara de cabelo de azul nem conheço o cara, falou pra tirar foto, mano. Você acabou de falar que ele não tirou, agora você falou que... Não, eu tô falando que eu não tirei. Sei que a surda se não tá albindo. Calma aí, fala baixo aí, irmão. Calma aí, calma aí nessa porra aqui. Os cara te mandou aqui pra pegar info. Foi ou não foi, irmão? Mandou, mano. Posso falar aqui? Mandou, mandou, que eu tô ligado. E o cara veio pra tirar foto de todo mundo pra mandar pros caras. Esse mano aqui, ó. Reencontrei ele lá na praça, tá ligado. Chamei ele pra vir pra cá. Porque o mecânico lá falou que tava tendo festa aqui, hein. Não, mas o cara acabou de falar que veio mandado, porra. Ele veio mandado. Tá mandado, não. Vai ficar fodido. Não, mandado? Como assim mandado? Os caras, cê veio que pegar info pros caras. Cê confirmou três vezes isso aí, já. Hum, e aí? É só sustentar agora, pai. É foda, né, irmão? Chega aí, deixa eles aí rapidinho. Quem tá aí na quadra aí? Ah, eu e o Corinthians. Chega ali no meio ali e fala que... Que eu vou dar um estilo de comemoração aqui, tá ligado? Pra cima. Só pros caras não se assustarem, tá ligado? Passa gritando lá. Pode passar gritando lá. Eu dei uma disfarçada aqui também. Salve, rapaz. Salve. Comemoração, comemoração. Vai lá. Deu, deu. Tá todo mundo comemorando agora. Maravilha. Ai, caralho. Ô, grão, mas cê sabe que a polícia agora vai querer invadir isso aqui, né? Não vem não, irmão. Já dá tiro nessa porra aqui todo dia, mano. Não vem nada pra cá. Mas esse tanto de tiro mesmo, eles não vêm não? Não vem não, irmão. Pode ficar de boa. Ô, irmão. Tem um trampo pra tu, hein? Pronto. Ah, entendi, entendi. Preciso que tu fique lá perto da ponte, tá ligado? Pra ver se não vai vir coxa, entendeu? E aí, rombado. Falei que ia te pegar, não falei? Que que foi, cara? Que que foi? Não falei, caralho. Não falei que ia te pegar, rombado. Cê subiu naquela hora, tio. E aí? E aí? De novo batendo no meu carro, caralho? Vai, 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 rombado. É só tu que eu quero. É só tu. Vai os dois, pode vazar pra lá. Vai lá, irmão, com outro lá. Vem, vem. Vem você, vem você, vem. Vaza lá, irmão. Vai lá, com outro lá. Tu deu de doido, tu deu de doido. Vai lá, com outro lá. Tu deu de doido o quê? Tu deu de doido o quê? Tu não sabe que tu deu de doido, né? Tu deu de doido o quê? Não vai conversar, não vai conversar. Cuida que os outros acham que tem canivé. Não, você tá me devendo há muito tempo, né, irmão? Você é meu fã. Tá me devendo há muito tempo, irmão. Eu vou pegar um paintballzinho que você veio me buscar. Sair do teu habitat natural deu ruim, pai. Na verdade, tu vai voltar pra onde tu tava, tá ligado, irmão? Tonel do Brabo, caralho? Não tô entendendo, não, pô. Vai falar mais nada? É, mas assim fica fácil mesmo, né? Pegando os outros desprevenidos. Ué, ué? Mas tu não sai da praça, caralho. Não sai da praça, irmão. Como é que eu te pegar, irmão? Vai desprevenido aí na praça, irmão. Acho que desprevenido é melhor. Ué. Ameaça e corre pra praça, irmão. Tem um baita de um cagão. Eu já tava na praça. Tu mora lá? Tu sempre tá lá? Não, a gente tava olhando uns carros aquele dia pra comprar. Todos os dias, né? Parece que tu sabe quando a gente tá te caçando, pô. Parece que tu sabe quando eu acordo. Quando eu acordo, não vai receber uma ameaça, pô. Hoje, por acaso, tu tava na pista sem querer? E sem nada, hein? Tá triste. Que loucura. Sem nada, tá ligado, velho? E agora? E agora? Como é que fica a fita? Agora fodeu. É, exatamente, irmão. Agora tem que... Já que eu tô aqui com o capeta, né? Tem que abraçar ele. Tem que abraçar, né? E agora, hein? Agora fodeu. Todo dia me ameaçando, irmão. O que que eu tenho que fazer contigo, irmão? Hã? Então, vamo pensar em alguma coisa, né? Vamo pensar em alguma coisa? Vamo pensar. Aquele dia lá na praça, a gente tava procurando vocês horas, hein? Tavam. Tava a ser. A gente não fica na praça? Quem vai procurar na praça, porra? Então, aí fica difícil de comprar. A gente resolve os pneus na pista, tá ligado? Tu não sai da praça, doidão? Ó, um joguinho bom pra tu, ó. Ó, tu vai fazer o quê, irmão, ó? Tu pode sair vivo ainda, tá ligado? Eita! Tu pode sair vivo. Se tu correr nessa direção aqui, ó. Cair lá embaixo, ficar vivo. Vou nem gastar minhas balas contigo, tu nem merece. É, esse soquinho aí de... É... Exato. Não, de machão que dói. Do bandidão da praça. Tá bom, tá bom, agachei. Do bandidão da praça. É... O bandidão da praça que dói, mas não dói. Vai lá, Carlos Alberto. Eu quero ver tu cara lá embaixo, hein? Vai lá, o enfeite de praça. Vai lá, Carlos Alberto. Vai lá, Carlos Alberto. Vai lá. Rola, enfeite de praça. Rola, enfeite de praça. Vai. Mete o pé, enfeite de praça. Aí, Carlos Alberto. Vai lá. Tá rolando, tá rolando, tá rolando. Desmaiou. 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 Eu acho que desmaiou, deixa eu ver. Não levantou mais, ó. Rapaz de eu cair. Desmaiar também, do jeito que eu tô. Não, calma. Fala aí. Ah, Zé. Isso é muito bandido, Zé. O que você tá fazendo e tocar, Zé? Tô aqui na ilha aqui, caralho. Você sumiu, mano. Você tem que tocar, Zé. Você tá devendo, Zé? O que você tá devendo, Zé? O que você tá devendo? Ninguém, irmão. Tá doido, Zé. Você acha que eu não sei dessas paradas, mano? Tá ligado? Você invadiu os caras lá, Zé. O que, mano? Mas, Zé, não vale nada, irmão. Na moral, Zé. Tá sabendo que agora eu tô mais na rua, tá ligado, Zé? Tô ligado. Agora eu tô prestando atenção em tudo. Mano, novidades, irmão. Ahn. Chegou aqui, tá ligado, Zé? Do porto. Carregamento aí. Você lembra de uma parada que eu usei no hélio da polícia lá na sua favela, Zé? Sei. Então é isso, irmão. Chegou o carregamento aí, Zé. O que? Você vai vender essa parada também? Vou te vender. Ah, e sim, carai. Você vai poder ter uma aí, Zé. Pra helicóptero, tá ligado, Zé? Tá, porra. É, anti-aéreo, irmão. Ahn. E quanto que é essa parada? Mano, seguinte, Zé. Primeira vez dói, tá ligado? Mas depois a munição fica barata. Ahn. Mas assim, e o patrão, tá ligado, Zé? Ele tá vendendo essa parada com a arma mais a munição por uma milha e meia, irmão. O que, irmão? Uma milha e meia? É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. É isso, cara. Aí nós tá vendendo uma forma aí, mano, de ver uma munição mais bacana, uma munição mais e bem elaboradinha, Zé. Pra ela poder atirar nos tanques também, tá ligado? Aqueles seis rodas gigantescos do AIB, Zé? Tô ligado, Zé. Pra você poder atirar neles também. É, não. Se eu gasto dinheiro pra caralho, a polícia chega de madruga aí e toma essas paradas, você vai ficar pistola, mano. Não fazem estoque de parada que custa a duas vezes. É, eu não tô fazendo estoque de porra nenhuma, depois daquele início tacou, tá ligado? Zé, você tomou visita aí, mano? Ainda não, depois daquele dia, não. Zé, você tá montando uma mega operação, Zé. Eu tenho certeza. Tudo quanto é coisa, Zé. Os caras vão entrar aqui de algum jeito. Saudade de focar uns caixa, irmão. Só por diversão, Zé. Cadê você? Caixinha? Caixinha de CG, irmão. C-G. Eu tô aqui na ilha que pega aqui, então. Você tá devendo? Você tá podendo roletar na pista suave? Ah, suave não, mas não vai descer. Eu vou descer armado, tá ligado? Eu vou descer atrás de mim, Zé. Depois te botar as fotos. É, tem gente atrás de mim também, tá ligado? Eu tirei foto com o corpo de ED, Zé. Mas eu vou armado. Eu mandei pro general a foto do corpo do ED, Zé. Isso é idiota, porra. Isso é idiota, caralho. Isso é idiota, caralho. Igual a pessoa que tinha aquela visão de apontarada, Zé. Muito bom com vocês. Eu queria arrumar um trabalho aí. Ah! Ah! Aí, Zé. Mas é desse jeito o dia inteiro, né, Zé? Eu queria arrumar um trabalho aí. Eu faço qualquer coisa aí na quebrada de bolinho. Cheguei agora na cidade, precisando do padrão. Fazeram desse jeito, mano. Meu Deus. Cheguei ontem na cidade, Zé. Fala aí. Cheguei. Mano, mano. É incrível, é incrível. Mano, eu tenho o quê? 20 anos com os moleques, Zé. Aham. Cheguei ontem aí, Zé. Cheguei ontem aí, pô. Acabei de chegar na cidade. É como se tivesse nascido hoje, tá ligado, velho? Então, mano. E aquela cara, aquele bigode de civil dele, Zé. Escuta no ouvido. Ó, Bill. Você não sabe de um, ó, Bill. Ontem de ontem, de madrugada, tá ligado? Chegou um cara aqui. Eu, carai, que cara de civil da porra, mano. Fui revistar o cara. É, daqui, aqui, aqui. Tá de boa, tá de boa, carai? Tá correndo, carai? Tá devendo uma porrada. É isso. É, galera, tá ligado? É, deu umas paradas aí. Ó, Bill. Eu não posso ficar boiando. Eu fui revistar o cara. O cara tinha G36, taser, cacetete, lanterna. Pô, o cara era polícia, irmão. Polícia, velho. Esse mano era polícia, Zé. Bom dia, cara. Bom dia pra vocês. São bem? Na moral, mano. Voz de neném, Zé. Se parece, tem uns 40, tá ligado, Zé? Nossa, beleza. Olha que é isso. Beleza. Eu vou tentar atacar, né, Zé? Todo mundo zoa a minha voz, Zé. Meu momento de glória. Tá ligado, Zé? Tô zoando, mano. Se parece, tem uns 25, tá ligado, Zé? Aí, ó. Judei, Zé. Ajudou, ajudou. Só não posso ajudar demais, não. Se não é eu que não recebo ajuda, Zé. Tá ligado? Se não ajudar demais, é eu que rodo, Zé. É isso aí, cara. Qual é o nome dessa mina aí, Zé? Aquela mina é sua filha, Zé? É ela, é ela. Ô, Zé, esse cara tá querendo pagar um dinheiro aí pra eu passar informação de uma pessoa aqui, Zé. Ele vai me mandar o carro da pessoa. Imagina você, Zé. Eu vou vender carão, Zé. Eu vou vender carão, Zé. Fala de dois que só roubar, Zé. Não devido dinheiro, Zé. Caralho. Zé, tô doando, mano. Ele falou carro vermelho, Zé. Se não tem carro vermelho, não tem? Não, não. Vocês não tem não, né? Ninguém tem não, né? Graças a Deus, né? Não, não. Zé, na moral, Zé, você tá diferente, Truto. Olha esse carro na sua quebrada aqui, Zé. É, eu já, eu já falei, Zé. Você tá diferente, Zé. Já falei que eu vou tacar molotov nesses carros. Olha isso daqui, mano. Não sei nem o modelo disso aqui, Zé. Então, então. Caralho, esse carro aqui anda demais, irmão. O cara tá triste, porque esse cara aí xingou ele e mandou esse puteiro. Puta, que pariu. Aí é foda. Eu queria matar um cara que mandou esse puteiro. Tá tristinho, caralho? Eu vou falar que agora, Zé, você precisa de um lenço? Mafioso, triste, Zé. Coelho, querido. Mano, juro por Deus, Zé. O cara mandou aqui do nada coisa boa. E não falou mais nada. É a primeira vez que eu fiz esse número na minha vida. Toque, tô precisando conversar com você depois do pessoal. O que é isso? O que é você, meu pai? Você tá famoso, hein, caralho? Quando tu estiver tranquilo, me dá um salve. Caralho, viu? Tava com picolé no bolso, porra. Tá calor, Zé. Tá de querer, né? Tá de lugar gelado. Tem lugar gelado aí, viu? É isso, mano. Como é que é teu vulgo? Tem lugar gelado de Dom Bil Corleone, Zé. Mafioso, Zé. Maradica. Maradica, tá ligado, Zé? Tente com explosivos, Zé. Tem a cara já essa barba sua aí, tá ligado, tio? Beleza. Beleza. Beleza, Zé. Falou, piloto. Piloto de Fórmula 1, tá suave, Zé. Aí, o capacete aí. Com o cigarrinho na boca. Deixa ele. Bota o cigarro de boca ali, né? Bota o terninho. Você vem até a minha casa. Não oferece nenhuma bebida. Eu vou falar desse jeito. Eu vou falar desse jeito, Zé. Dá o papo e toça. Eu sabia que você era palmeirense. Mas, ó. Fazer uma festa depois do título do Palmeiras. Isso aí pra mim. Fiquei emocionada, mano. Brigadão aí. A pena que eu não tinha mensagem a tempo. Trouxa do caralho, véi. Mas eu fico feliz pra caralho aí. Você tá feliz também. Pô, mano. Sabe nem de quem é, né? Porque nós não... Vamos deixar isso aqui pra lá por enquanto. Pô, você me pegou de L ali pra pousar aqui, pô? Tá de sacanagem, né? Pode. Pô, pode. Eu vim de moto aqui, seu arrombado. Caralho. Pô, você que me falou, Zé. O cara perde L, meu Deus, tá? Só fala a visão, mano. Eu tô armado, tá ligado? Se brotar por isso aqui, vai ter tiro. Vai ter tiro, véi. A última vez que eu tava aqui, foi eu. Entendeu, Zé? Uma vez que eu tava aqui, veio dois L a tirar de nós. Aqui? Foi? Daquele dia que a gente foi testar o pago lá? É. Não sei o que foi testar o pago, né? Foi bem a... O grama deu um tiro de bazuca na PMS, pê? Foi eu, né? Foi um custo grama também pra cada merda, mano. Aham. Não sei quem tem a cabeça de dar um tiro de bazuca no PMS, pê? Eu acho que eles nunca voltaram aqui, Zé. Só que eles dizem que veio uma bazuca nessa favela, Zé. Os caras vai ver com tanque de guerra. Eles nem tiveram contato com isso, tá ligado? Ai, caralho, mano. Ai, mano. Ai, o quiosquezinho ali, ó. Mais afastado, tá ligado? Pode ir. Mano. Zé, mãe, esse é bonito. O que vocês acham desses dois, mano? Bonita, bonita, pô. Primeira vez que vocês vieram aqui, mano? Acho que não. Já entrei aí, pô. Mentira, outra vez. Não, grava. Você já invadiu aí? Lógico, tem que olhar tudo na ilha, né? Mas não tinha ninguém aí, entendeu? Como é que foi, Zé? Consegui ir lá dentro, Zé? Consegui. Bonito lá dentro. Bonito lá dentro, mano. Gostou, mano, da mansão, Zé? É bonita, pô. É bonita. Demorou, Zé. Vou te emprestar a chave dela, então. Ué, 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 ué. Magnata. Do nada? As expansões estão aumentando. Não, eu não sou doido, não, Zé. Mas eu conheço. Ô, namorou, essa roupinha dele deixa ele muito velho, véi. Conheço ela um monte. Ô, namorou, não tá aguentando, não, véi. Essa roupinha sua deixa você muito velho, véi. Que, que? Fica bonitinho, véi. Olha aí, ele provocando, ó. Parece que ficou boboinha agora. Eu fico mó sexy com o meu uniforme, Zé. Sim. Ai. Sexy. Você vai fazer yoga aqui, caralho? Ô, Zé, não, Zé, mas... Não dá, né? Não dá pra falar nada consagrado, Zé. Só o seguinte, mano. Fala. Fala. O acordo é o seguinte, Zé, não. Vai te passar e o único BO, Zé, você vai ter que ficar pra você, mano. Tô ligado. Você não pode contar pra Clarinha, mano. Tô ligado. Pra ninguém. Por quê? Já te adianto, Zé. Pessoa que ela vai falar aí, mano, tem BO, é BO sério e é uma forte amiga. Então, emoções, quando gira emoções e amores e amizades, é igual falar mal de você pra mim. Tô ligado, tô ligado. É BO, não é? Então, você vai receber a info aí, mano. É esse pedido que a gente faz aí. Investiga antes de soltar a info, tá ligado? Não, não. Pode deixar, pode deixar. É. Vai lá. É o seguinte. SpeakBlinders ali tá todo corrompido. Eu não digo o LK em si. O LK, ele é um cara que, quando eu cheguei, uma pessoa que... Tô me ligando de câmera, não vou atender não. Então, esse cara eu conheço desde muito tempo também. De muito tempo. Quer saber onde é que eu tô. Esse cara, Bill, sabe quem é esse cara? É aquele que a gente invadiu a casa dele pra tirar foto lá, pô. Até que eu quebrei o guarda-chuva lá do local. É ele que chegou o cara. Isso, é ele! 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 Ele também é o cara que transferiu uma milha pro grama e foi cobrar, pô! É! É, tá bom! Pinky Blind! Você lembra? Seguinte que os Pinky Blinds tá totalmente corrompido lá e aí a gente tem muita, muita coisa aí que tá pesando pro nome da Aurora, tá ligado? É... Ariel viu ela na Civil, entendeu? Viu ela lá conversando com o Civil, com o juiz lá na rodinha, lá de boa, trocando ideia mesmo. Na hora que ela viu que a Ariel viu ela, ela até chegou perto pra confirmar se era ela. Aí a Ariel entrou no carro, ficou de boa, entendeu? E é o seguinte, é... Pra você ter uma ideia, esses dias a polícia pegou uma carga do... O Paraguai foi fazer um teste, né? Que a gente já tava com essa desconfiança do Pinky Blind. O Paraguai pediu 70 armas no total. E a polícia pegou aí 70 armas. Hum... Ela caiu do nada na operação sinistra dela. Foi, entendeu? E é o seguinte, a Aurora tá no meio aí, entendeu? A gente viu ela lá na Civil. E os Pinky Blinds tá corrompido aí. Tanto que o Grama, pra você ter uma ideia, os caras... Isso aí falaram, tá? Por isso. O 01 do Paraguai falando pra mim. Que... Alguém lá dos Pinky Blinds falou que eles tinham falido. Eles não tinham dinheiro pra nada. Que eles só... Comprava peça pra eles fazerem arma e roubarem a loja. É pra ela... Sim, sim, porra. Do nada... Sim, mas ela só... É, ela só dá isso em todas as minhas da cidade. Do nada não é pra esse cara. Então, Grama. Aí do nada gosta do... Grama, isso aí tem... É porque assim, o Grama... Eu lembro que o Bilzi queria apresentar o Fred da Praia. O dado, meu consagrado. Eu estou apontando em mim, você tem ligado. Que isso, cara? É a pose pra minha revista, Zé. Pronto, para aí. É isso, cara. Eu só quis fazer drama, Zé. Eu só quis fazer drama, Zé. Eu só quis fazer drama, Zé. Vai lá. Meu Deus do céu. Mas é isso, velho. E a sua ação pra ela aí não tá muito da boa, não, mano. Entendeu? É... É... Passar pra passar de boa, filho. Aqui não tem esse negócio, não. Mas tipo assim, é... Relacionado, tipo assim, você falou que não é pra me passar pra Clara isso aí. É... Meu irmão... Eu posso passar, porque isso aí não interfere em nada, irmão. Porque ela sabe como é que é, filho. Ela não é ligada a esse ponto que você tá pensando não, entendeu? A ela. Não é não, irmão. Não, 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 não. Pode confiar. Pode ficar de boa. Eu sei, tá ligado? Eu sei quando é pra falar as coisas ou não. Pode crer, pode crer. Mas esse... Mas eu vou dar um jeito nisso aí, irmão. Essa info aí... Ela vem direto aqui e agora ela já vai ficar longe dos lugares ali, irmão. Então... E outra, ela já viu muito já, irmão. Se tem esse negócio aí, vamos adiantar pra passar logo, tá? Tá na moda. Tá na moda, viu? Eles entregar todo mundo. É... Tá na moda. O petróleo rodou. Se é desse jeito aí mesmo, ela já viu muito velho ali, velho. Já, já, já. Mas quando for passar ela alguma coisa já tomada de decisão... Sim, sim. Não comunico você. Você presencia, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Tem que pegar info com 01 o que deu aí, entendeu? O meu amor, calma aí só. Tô resolvendo um probleminha aqui, tá ligado? Já tô colando aí. Te amo, hein? Beijo. Ai... 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 Eu nunca te amei tanto! Ai... Meu Deus, você é muito careta, mano. Na moral, você... Eu gosto da caralho de te zoar, velho. Você é muito cara, você trouxa. Você nunca teve isso, você é muito bom, velho. É muito bom, velho. Você é muito bom, velho. A vida vai passar aí, mano. Tem um sentido, tá ligado, Zé? Sem tiros, sem problemas, sem drogas, sem armas. E os pássaros vão poder voltar a cantar. E o meu mano que não sabe debrocar. Também assim, mano. Vamos poder... Pegar um barco e ir pescar, tá ligado? Sem se preocupar com o futuro da nossa família, entendeu? Pescar é coisa de idoso, velho. Eu falo nunca mais nada sério perto de vocês. Vem cá, vem cá, babão. 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 O que, o que? Caramba. Yoga. Aqui é um momento de relax de yoga. Yoga é bom, yoga é bom. Yoga é bom, pode crer. Só sei que o bagão é doido... Eu vou mandar mensagem para LK e vou perguntar o que ele tava querendo. Será ele mesmo? Então, então. Vê isso aí direito. Eu acho que deve ser, mas se não responde é porque a live vada deu errado, Zé? É, exatamente isso aí. LK, quando você tiver por aí, dá um salve aqui. Mano, então vamos fazer o seguinte. Os caras ficam postando no Instagram. Eu não vou vender nada por semana aí não, viu? Vende não, vende não, viu? Dá B.O., né? Dá aí me filmar lá, velho. Essa cara só, ninguém quer... Não, ó, eu já falei, nas próximas entregas aí, tem que ser diferente. Tô sendo assim, viu? Tô dando os raios. Nas próximas entregas aí, mamão, tem que ser diferente, hein? Idoso de 16 anos vendendo um RPG e... Veja, me botam, que é o meu velho? Ó, Zé, qual que é a pista aí? 16 anos, idoso, que porra é essa, mano? Deixa eu te perguntar, qual o gol que você comemorou mais ontem? Do Gabriel Menino ou você preferiu do Lega? Gabriel Menino é um carai, doidão. E esse, amigo? Tá com raiva, hein, amigo? Já bate o rádio aí, depois achar seu corpo, se não abrir. Vai abrir, que se foda. Ó, tem um carro vir ali, hein? É uma polícia? Não, não, é os caraios. Três, dois, um... Fui, ia avisar o caraios, não me caio não, doidão. Falou! Ai! 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 Cadê, cadê a mulinha? Tá aí? Tá ali, tá f*** e revoltada, viu? Ué, por quê? Dizeram que acordou de TPM. É? Ih, caralho. Oi, vida. Oi, oi. O que 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 eu tô falando aí que você tá com raivinha aí hoje? TPM. TPM? Sim. Hum. Tch, 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 tch. Tá bem? Eu tô. Ah, melhor eu sei quando você tá... Sim. Sim. Pronta pra meter o louco aí, daqui a pouquinho? Então, eu ia falar pra Cucuda dos bagulhos de nós fazer hoje. Ah, sim. E daí a gente vai sair pra pista. Sim. No horário da noite. Nós vai assaltar todo mundo. A gente tá precisando de rádio, celular, comida e pá. Exatamente. Porque, enfim, a gente tá sem, entendeu? Sim. A gente tá invadindo muita favela aí, não sei o que tá acontecendo. Você tá subindo as armas. E durante o dia, a gente vai caçar qualquer pessoa que esteja com carro ou cabelo verde. Exatamente. A gente vai dar a voz, mano, vamos lá na Mac trocar. Ah, não vou não sei o que. Rasga. É, exatamente. Tá ligado? Entendeu? Porque a gente tem que ser respeitado nessa porra. Tem que ser respeitado, tá ligado? É isso. E a bala vai comer, tá ligado? Vai cantar. Aí, irmão, já desce. Perdeu! Opa! 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 Perdeu! Opa! Já desce aí, amigão. Vai lá, pega tudo, pega tudo, cara. Pega o carro também, dá o carro. Ficou muito bom. Opa! 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 Pega tudo, pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Tô vendo isso em cara aqui do meu... Meu hot dog, Caio. Oi, irmão, é preciso de comida, irmão. Tá com fome, caralho. É, a gente tá com fome, irmão. Eu também tô. Tô no trampo aqui. Aí, tu trabalha de novo e compa, tá ligado? É nosso trampo roubar, irmão. Vê a gente pela rua aí, senão vai mais a comida. é um roubei e-mail -, ouh, rouba, rouba, rouba Ah, lógico que peca que eu não consigo, cara Caralho, skate tá mais rápido, Doutão rouba o skate, rouba o skate Aí parou aí, mina Perdeu, perdeu, caralho, desce, desce, desce no skate desce no skate Desce no skate, caralho Desce no skate, caralho Vai, vai Desce, doutora, desce, doutora Bora, bora Desce no skate A menina revisa, as meninas revisa Bora, bora, bora Acabei de chegar na cidade Não, mas o que tem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. A cidade é muito cautelosa, bota a mão pro alto aí. Bora, doutora. Mas os outros dois tem que levar pro moleque. Fica com essa comida aí, doutora. Eu não sou também, tá ligado, né? Cheguei. Coitada, não peguei a comida dela, mas peguei todo o dinheiro. 15 mil bem direitinho, coitada. Muito boa, cara. Fica andando com esse monte de dinheiro, caralho. Vamos, vamos, vamos. Bora, irmão, vai lá pra trás, irmão. Eu sou surdo, eu sou surdo. Bora, irmão, vai lá pra trás, irmão. Vai, porra, tá surdo ou arrombado? Bora. Tá metendo louco ou arrombado? Eu sou surdo, mano. Ah, ele é surdo, ele é surdo. Ei, você, lá, lá, ó, ó, ó. Lá, ó, você, lá. Olha aqui meu dedo, seu demônio. Ó, você, lá, ó, lá, ó. Pego de ver de trás, trocar o cabelo agora. Eu sou surdo, eu sou surdo, ó. Então, ó, ó. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ô, 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 ô. Aqui, ó, ó. Você, pra lá, ó. Aqui, ó. Aqui. Vai? Caralho. Aqui, isso. Fica aí no fundo da loja. Sai não. Caralho, esse aí vai ter que raspar a cabeça aí, vambora. Ai, caralho. Aí, irmão, já vou te passar a visão que eu sei que tu tá me escutando, tá ligado? Tu vai pintar esse teu cabelo. E se eu te ver na pista de novo com o cabelo verde, o papo vai ser na bala, tá ligado? Tô ouvido. Maravilha. Maravilha. Isso, caralho. Fiz a boca. Então vai ali agora pra pintar teu cabelo, tá ligado, irmão? Pinta, sei lá, quer uma dica, irmão? Fala aí. Mete um rosa, caralho. Vai lá, um rosa. Rosa, confia. Vai ficar sinistro esse cabelo seu, tio. Vai ficar com o cabelo verde na casa do caralho, velho. Olha aí, velho. Tá boa. Caralho. Esse mesmo, esse mesmo. Olha aí, caralho. Olha o estilo, doidão. Agora sim tu tá com cara de malandro, irmão. Agora sim, irmão. Boa, caralho. Maravilhíssimo. Agora tu tá liberado, irmão. Agora tu tá liberado. Vambora, tio. Que isso, meu mano? É isso, caralho. Só não vai pintar de novo, porque senão já sabe, né? Valeu, irmão. É nóis, tamo junto. É nóis, maninha. Valeu, valeu. Já é fuga. Calma, calma. Tentar dividir pra ver se não dispersa bastante? Então. Calma. Tá. Eu acho que dividir é pior. Não, não. É pior, pior. Tem que ficar junto. É melhor ficar junto. Dividir é pior, mano. Achei aquele carro ali do lado. Ah, qual foi? Leva nóis. R, R, amigo. Ô, porra. Fica parando aí arrombado. Porra, maluco. Aí, fumaça. Meu carro tá blindado. Ele tentou ajudar a polícia e f***u. Tô achando. Enquanto eles estão lá dentro, será oito? Provavelmente é oito. Provavelmente, né? Vamos botar oito. Oito aí, filho. Nossa, hein? Tá igualado, pô. É igualado, pô. É igualado, pô. É isso que vocês estão tudo com as armas na mão, pô. É isso que vocês estão tudo com as armas na mão. Eu acho que eu não sou. Com certeza. Provavelmente na hora que descer eles já vão... Não, não. Só dá ruim. Eu acho que aqui em cima vai dar ruim. Então tu quer, pô. Tenta, tenta dar fuga. Só tenta. Melhor tentar dar fuga. Tem gasolina pra caralho. Vamos ficar rodando, velho. Vamos dar fuga, vamos dar fuga, vamos dar fuga. Vou deixar o tanque. Pode ser. Então, vamos dar fuga. Vamos dar uma volta. Vamos deixar as voltinhas com nós. Vai servir mais natura, né? Já tá vindo mais. Tem três, tem três. Tem três. Puta que pariu, velho. Tem cara voar de fora do carro DB ou tô doido? Tem. Tem. Puta que pariu, doido. Eles estão mais que quatro. E dali ele dá tiro de fuzil, velho. E tá vindo outro aí embaixo, ó. Cara, é muita gente, irmão. Vamos gastar essa gasolina. Vamos gastar essa gasolina até não dar, tá ligado? Tá ligado? Eles têm 15 cabeças. Estamos enrolando aqui nas construções. E as 15 tá com nós, tá ligado? Com certeza. Homem, ó. A gente tem duas opções. Se render e preso. Bora, pá. Se parar na frente, vai cair. Meu Deus do céu. Não vou desviar, não. Tá achando que é o Rambo, porra? Aí a gente deve ser bem periculoso, né? Pra ter tanto polícia. Com essa vãzinha. Oi, vocês estão? Tá ligado? Banco. São Somoroso. Tá, eles estão indo com o batalhão inteiro até de um carro de palhaço. Pô, para. Perdeu, pô. Perdeu o quê, caralho? Morou, eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. Ah, perdeu não, irmão. Dá pra dar fuga, caralho. Você dá uma mãozinha. Sim, parar o caralho. Tem gasolina pra caralho aqui ainda. Tá, tá, tá. Aí, me fala. Pra que apontou essa porra? Tira essa mãozinha daí, Michael Jackson. Tá dando de doido, caralho. Aí, palhaço. Fala aí, palhacinho do circo. Tá indo pra onde? Chega aí, cara. Entra aí dentro, porra. Você também é palhaço, caralho. Desembarca, mozo. Patati, patatá. Ah, eu sou trouxa. Vai cair aí, trouxão. Bate. Ai, ai, ai. Eu vou colocar um aí. Ah, coloca aí. Eu quero ver. Ai, porra. Essa vãzinha aí, tiozão. Dessa porra aí, caralho. Não, vocês não tem que falar nada. Vocês estarão meio de coisa pra correr. Eu sou cã e Deus VTR. Vai chorar pra lá, rapaz. Corta aí lá. Corta aí, doutora. Vai cair aí, doutora. Encosta. 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 Não dá para encostar não. Não dá não. Cuidado. Cuidado. Se cair, você vai se machucar. Se cair, você se machuca. Vai cair, doutora. Se cair, você se machuca. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Cuidado. Calma aí. Vai matar o canai, moleque. Vai matar. Cuidado aí, doutora. Cuidado, cuidado. Capacita. Cair, cair, cair. Vamos segurar aí, Blegas. Vamos passando o presídio agora. Que idade, também. Muito bom. Sim. Qual pedágio melhor? Ataliza, gente, né? Presídio. Presídio. Ah, esticam vem nós aqui. Sim, sim, sim. Está aí embaixo, aqui, mais. Pode ir, pode ir, então. Pode ir. Está toda a policia aqui, doidão. É muita gente. Melhor gastar gasolina, irmão. Nossa senhora! Eles estão indo achando que a gente vai pra fronteira, ó. Eles estão indo fechar lá. Já não vai, já não vai. Calma, calma, calma. Vocês estão muito em choque, Calma. Pra eles voltarem da fronteira. Olha esses aqui. Oh, você que tá caindo. É você. Treina onde melhor? Volta. Ué, ué, ué. Não caiu, caiu! Já foi, já. Já foi. Já foi. Cala a boca, seu trouxa. Desembarca, palhaço pipoca. Desembarca. Tem esse palhacinho aí, ó. Cuidado, fica de lado não. Senão você cai. Você cai. Opa, cuidado. Só tem uma moto com nós. É, pra dar fuga? Essa moto tinha caído? Então, era essa, não? Opa! Aí não tem o que fazer não, irmão. A gente bateu, né, irmão? Bateu, bateu, né? Tem que fazer não, irmão. A gente bateu. Sabe um pouco a macarada? Estou em choque, velho. Estou preocupado. Eita, porra. Tudo bom? Tudo bem? Tá tranquilo. A moto DB quebrou. É isso. É isso. Boa! Boa! Dá pra ganhar, porra. Mas depois a gente vê o que faz, velho. Vamos? Todo mundo junto. Todo mundo junto. Porque se eles acertar um em nós, eles pegam, pode derrubar. Pior que não tem contingente na rua. Eu vou levar naquele lugar, calma. Cadê? Não tem uns vilotroi, não? Pra não começar a dar fuga de vilotroi? Caralho. Aí é foda. Aí tem que dar tiro nos caras lá, não em mim. Não, mas dá pra dar fuga, cara. Já dei de baita. Trinta e dois de gasolina. Caiu os dois? Trinta e dois. Oi, bebê, bebê, bebê. Dropou, é dro... Dropou aonde? Vem pra água, vem pra água. Vem, vem, vem. Tá olhando em mim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, tá na... Onde que é isso aqui? Corre, 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 vem. Nossa, não vou conseguir até aí, não. Acho que nós vai pular a pia e vamos tentar trocar. Vou cair, vou cair. Não, não, não. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Todo mundo que tá na minha avó. Todo mundo que tá na minha avó. Tô mancando, tô mancando. Tô mancando. Tô mancando. Tô mancando. Tô mancando. Tô mancando. Tá protegido, calma. Olha como é que ele me acertou de lá, velho. Tá aqui em cima de mim já. Eu vou conseguir sair pra água, tá? Eu também. A bolinha deu merda? Caiu, caiu. Tô na água. Você tá na água? Tô na água. Tô na água. Ai! Ai! Tô não! Ai! 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 Não vai pegar não. Tô mancando. Você ou eles? Eu tô mancando. Caralho! Que fuga, doidão. Vambora, vambora. Tu vai conseguir me pegar não? Não me fudendo. O melhor nadador que tá nessa porra aqui, tio. Tô fugindo. Tá vindo pra cá tá. Na natação não me pega não. Agora a gente vê a marinha Chegando em terra Se tiver alguém me esperando aqui, eu tô fudido Você não tá na favela? Você acha que eu não adiante a favela? Não, eu tô falando ela, não tá na favela Aí, eu vou pela busca Caralho, você podia vir de jet pra cá, hein, velho Nossa, vou te mandar lock, calma O pior é que eu não tenho jet, mano Tem, lá embaixo, lá embaixo na favela tem, pô Tá, deixa eu pegar lá Caralho, doidão Que fuga do caralho, velho A trouxão, ela caiu, velho Tentei ajudar ainda, mas ela ficou mancando Aí, vambora, vambora Calma Aí, vai Meu Deus O que que rolou? Vocês estavam dando fuga? Então, tá Estava tendo Vai pra esquerda, vai pra esquerda Isso, isso, sai dele A gente tava dando fuga, tá ligado? De dois carros de palhaço Meu Deus Uau, sete VTR Três motos atrás de nós Só eu consegui sair aí, tá ligado? O resto foi ferido aí Meu Deus Acho que o L pegou o Snow, velho O Snow tava inteiro ainda, velho Chegou um L ali naquela ilha da direita ali, ó Tá ferido também, né? Pra caralho, eu tô mancando Tinha que ir no hospital depois Ah, depois, vem depois Se não os caras dela ficarem lá fitando Chegando na ilha que a gente tá mais salvo O homem ficou um pra contar a história Até agora Vida Eu tô mancando Tomei uns tiros, entendeu? Tiro? Sim Como tiro? A gente tava meio que fugindo da polícia Com a ideia inteligente aí De dar fuga com um van de palhaço Aí movimentou todas as polícias Umas vinte atrás de nós, entendeu? Meu Deus Quem foi o mula que teve essa ideia? Eu não quero dormir no sofá, não Entendi Que absurdo, cara Ai Pelo menos você tá bem, calma Tô bem, mais ou menos Calma, vou ir te pegar Tá Ai, me apareceu assim Me ajuda Ai Tu tomou tiro, vida Eu tomei Ema, tu tá bem? Ah, ajudou Ainda bem que ela tava na favela aqui Que loucura, velho Então tem que ter bastante cautela Eu operei recentemente, doutor Operou o quê? Tiro também Bala também É Eu sempre tô no lugar errado, doutor A cidade tá muito perigosa, doutor Papo reto Tá um pouco uma mancha de sangue aqui pela sua roupa Você tá sentindo aonde? Ah, é Nas costas, doutor Tomei nas costas É Que eu tava correndo, né? Pra dar do local Eu tomei nas costas Parece que a bala saiu aqui pela lateral da Da barriga aqui Próximo do periseu Parece que não Próximo do quê, doutor? Periseu Que que é isso? Parece que não É uma região aí do estômago Mas não chegou a furar não Pela lateral Ai, muito obrigado, doutor Nossa, eu vou parar de ir em loja Nesse lugar de banco Sempre que eu passo ali Eu tomo uns tiros Não sei porquê, doutor A bala me procura Eu vou Ela atravessou Eu tenho só uma faculinha aqui, tá? Tá Repara que eu vou tirar Vai doer um pouquinho, tá? Ai Que isso, vida? Não precisa se entregar Se não vai muito, não Ai Que doeu Doutor, ele é bem mais grosso Do que isso, tá? Não sei o que aconteceu Acho que ele tá em choque É a dor É a dor É isso mesmo Na hora da dor a gente É Ela se fragilizando um pouco Sim É aí que a gente descobre Descobre o que, doutor? Ai, eu não sei Descobre o que, caralho? Acho que eu já não sei É ainda aqui? É Eita porra Já percebeu Já dá a voz Se ele não parar Foco o pneu Pneu, viu? Deixa ele vivo Não tem nem como atirar daqui Ah, é verdade Só eu Isso, pega reto Arrombado Pega reto Pode dar a voz Que eu vou procurar o pneu Proguinho Sobrinho Cuida pra falar Cuida pra falar Parou aí, irmão Para, irmão Para, irmão Arma apontada Vai dar uma apontada Para, para Joguei lá embaixo já Não precisa de atirar não Pra parar Deu Eu não vou matar ele Vai, desce Pega ele rapidão Que vai vir coxa Que isso, amigo Que isso, amigo Pega o carro Pega o carro Esse aí não Esse aí não Esse aí deixa Que isso, pessoal Pessoal, não Irmão, tu sabe Que que tá aqui Não dá de doido, não Pegou o nosso carro Jogou no fundo Não, mas E aí, irmão Porque tu jogou o carro No fundo do mar Arrombado Por quê? Não, filho Não, você tá doido Não, foi não Ela vai te ajudar Ela vai te ajudar Meu irmão Eu quero botar fogo Em você, otário Aí, irmão Ajuda mais um Mais um pouquinho Aí, meu amor Boa, boa Boa Vamos ver Aê, carai Vai indo Vai indo, garoto Eu acho que dá Eu acho que dá Pra ficar vivo Eu acho que dá Vai Acho que agora Não dá não Agora Agora não dá Pra ficar vivo Não, eu acho Tá vivo não? Não, confere Acho que agora Não dá não Não, confere Ninguém nunca ganha Esse jogo Nunca tem vencedor Essa porra, Tiet Vou lá embaixo, Tiet Vou dar uma bala nele Deve ter o pé